Música Foram vários parceiros que estão presentes aqui, a L'Occitane, ao farmacêutico, a Perfil Saúde Ocupacional, o Ricardo Orleana, o Mr. Barman, a Casp, evidentemente. Está sendo uma experiência muito gratificante, o homem nunca tem tempo e nunca se dispõe a se cuidar. E a proposta de hoje foi exatamente a gente oferecer alguns serviços para os homens que eles não estão acostumados a fazer, como limpeza facial, avaliação de pele, avaliação capilar, bioimpedância. E a proposta realmente é, no mês de novembro, que é o mês novembro azul, onde se combate e previne o câncer de próstata, e diante também do dia 19 de novembro de cada ano ser o dia do homem, promover esses serviços para que o homem se atente, que deve se cuidar, como a mulher já faz. Então, vamos ver se a gente renova ano que vem, fazer alguma coisa assim com planejamento maior. Nós tivemos um tempo escasso e gostaríamos de agradecer a presença de todos, e principalmente da OAB, os membros da nossa comissão, sua também, Nathalie, e de todos os funcionários da OAB que viabilizaram esse evento. Bom, hoje aconteceu, está acontecendo aqui, um dia dedicado à saúde do homem. A somação estimulada pela OAB Santos, eu gostaria já de parabenizar a iniciativa. Agora acontecendo quatro palestras, especialistas falando de saúde, dicas de saúde, urologista, cardiologista, também de saúde bucal. O nosso tema foi saúde do homem, questão de comportamento. Estão alertando como o nosso comportamento, as nossas atitudes e ações interferem naquilo que a gente chama de saúde, que é um equilíbrio, na verdade, um bem-estar físico, mental, social, psíquico. Acredito que a gente teve oportunidade aqui de fazer a diferença, estamos fazendo a diferença, porque estamos levando informação importante que vai repercutir em uma vida mais longa e saudável para todos. Hoje nós estivemos aqui na subsessão Santos da OAB, falando na campanha Saúde do Homem, da OAB, a respeito sobre o infarto agudo do miocárdio. O que a gente abordou basicamente foi o que é um infarto, que é uma obstrução de uma artéria do coração e com isso diminui a oxigenação em uma determinada área do coração, levando a uma necrose e isso é um infarto. Se não atendido a tempo, vai ter outras consequências, como a insuficiência cardíaca, por exemplo. Então o que a gente veio aqui falar é o que fazer em caso da pessoa estar tendo um infarto, como que a pessoa deve proceder nesse momento e, logicamente, algumas dicas e orientações de prevenção. Eu acho que é muito importante, na realidade, a OAB estar divulgando isso para os advogados e para os seus familiares, porque a prevenção, na realidade, ela sempre é o melhor remédio. Então é melhor você ter saúde do que você ter doença. É melhor você evitar o infarto do que você ter o infarto. Então acho que essa campanha da OAB, ela é extremamente produtiva e salutar no sentido de estar orientando todos os advogados e seus familiares. Bom, primeiro, parabéns à OAB pela iniciativa da promoção em saúde, que é fundamental para todas as classes. E a gente fica muito feliz de poder contribuir de alguma forma para estar presente aqui. E eu, como urologista, especialista em saúde masculina, até me sinto lisonjeado, agradecido. Espero que nos próximos eventos, nos próximos anos, a presença cada vez maior de todos para a gente estar podendo abordar esse assunto. O dia de hoje foi maravilhoso. Foram várias, quatro aulas, quatro palestras de colegas renomados. Muitas perguntas, o pessoal se interessou bastante. Espero que isso tenha alguma repercussão, que essas pessoas que estão aqui acabem divulgando o nosso trabalho. Bom, eu me senti muito feliz e honrado por participar desse evento Novembro Azul, Saúde do Homem, promovido pela OAB Santos e, especialmente pela Comissão de Saúde, presidida pelo doutor Ever Feliciano. A atividade hoje foi maravilhosa. Os advogados presentes puderam realmente usufruir de informações privilegiadas, abordadas por profissionais competentes. E nós, no nosso caso, conseguimos passar informações importantes sobre prevenção, sobre conhecimento das estruturas bucais, o que se encontra por trás de um sorriso, sobre a importância do sorriso e sobre a importância de ter equilíbrio entre as estruturas que promovem o funcionamento da boca e que está tão relacionada ao corpo como um todo. Hoje foi muito importante compartilhar informações onde nós pudemos detalhar a relação da boca com o coração, a relação da boca com o sistema circulatório, a relação da boca com o sistema músculo-esqueletal, com a postura corporal de uma forma geral. Então, nós fomos além daquilo que é habitualmente conhecido. Isso só foi possível graças a um trabalho belíssimo da Comissão de Saúde e de um ambiente extremamente favorável, propício da OAB Subseção Santos, que, com uma visão de futuro, promoveu informações na promoção da saúde dos seus advogados, dos seus associados. Então, fica aqui o meu agradecimento a essa belíssima iniciativa exemplar e que outros eventos, outros Novembros Azuis e outras ações de promoção da saúde sejam realizados pela OAB, uma casa que é exemplar e que nós temos um grande prazer de sempre vir e frequentar. Contem sempre comigo!